Mas tá firmão, tô em ação Vai tá voando alto Rapaziada, vem comigo hoje o Perfeita Visita com Costa Barba Então vamo acompanhar lá com quem é esse menino Vamo conhecer o mundo da história dele Mas tá firmão, mas tá firmão Eu tô voltando, claro Mas tá firmão, mas tá firmão Ela sequer tá do meu lado Mas tá firmão, mas tá firmão Hoje o... Cala mais, cala mais Costa aqui ó, o monstro Vamos conhecer hoje quem? Quem é o Costa né? Costa Barba né rapaziada, tamo junto Atenção, vamo aí rapaziada Fala de grande Então 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 persiste A mente é fértil Pra sonhar não tem limite E quem diria Então, Costa Começando a primeira pergunta aí Quantos anos você tem? Tenho vinte anos Vinte anos? Você se recorda de quando você começou com a carreira mais ou menos Ou quanto tempo assim que você começou a pegar realmente firme nessa carreira de cabeleleiro? Ah, tem... Vai fazer uns dois anos já Certo mesmo assim Pra começar a cortar mesmo Certo Pegar firme mesmo tem só dois anos só Dois anos Mas nesses dois anos Que eu mais admirava Tipo achava os caras muito foda né mano Cortava o cabelo Pesar de todo mundo tá quebrado Os caras cortavam de todo mundo mano Certo Todo mundo desde os menorzão até os caras grandes Até os caras grandes De máquina corte também Me chamava lá no salão dele pra dar uma atenção Mano vem ver aqui os cortes Vem ver os penteados Sempre quis que eu aprendesse Ele sempre quis que eu aprendesse O que ele já fazia Sim E eu acho que é muito difícil hoje em dia Você ver uns moleques assim Tá ligado? Tipo o cara não quer que você aprenda O que ele tem O que ele sabe fazer também Não quer tipo que você Os caras não querem que você Como fala assim Eu posso dizer Uma concorrência né Uma concorrência Tipo assim Só ele faz esse penteado aqui na quebrada Então eu não... Tipo assim Por ele falar isso pra mim Eu falava carai mano da hora O moleque quer me ensinar mesmo né Quer me ensinar certo Então o moleque da hora aí Que me ajudou pra caramba Como eu disse né De maquininha até corte mano Certo E você Pra muitos assim Que também se inspiram em você Que tem muitos assim Como o Digão né Digão E pra muitos outros assim Que não falam mas se inspiram E pra outros que se inspiram Em outras pessoas assim Pra pessoas que estão começando Resumindo O que você tem a dizer Que tem muitos assim Que querem desistir e tal Por conta que vê que Um corte não sai bom de primeira E tal O que você tem a dizer Pra pessoas assim Que querem também se inspirar Nessa carreira e seguir em frente É O primeiro passo de tudo Não importa se você For cabeleireiro Barbeiro For fazer qualquer outro Tipo de serviço E você nunca desestima É Esse é o ponto tipo Mais certo Nunca pensando que as pessoas Vão falar mal de você Porque isso aí não importa Ou você trabalhando Pra você mesmo Ou você não trabalhando Em empresa Sempre vão falar mal Não importa do que você faz Ou você corta no cabelo Ou não Sempre vão falar mal de você E você nunca acreditar Nessas pessoas Você acreditar no seu próprio potencial Que você pode aprender sempre E é o que eu tenho que passar pra vocês Mano Nunca desistir Mano Nunca 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 Desde o começo Que eu comecei assim Já pensei em desistir sim Porque Não pensava que eu ia poder Tá cortando vários cabelos Tem vezes que tipo Sábado, sexto O coto mesmo sabe É Não tem horário Não tem horário Tipo Tenta encaixar Tal Faça um corte mais rápido Mais não aquela tensão Mas fica até mais tarde Até Já cortou o cabelo Tô 10 horas da noite Dia normal Dia normal Não era Natal nem nada 10 horas da noite Tava cortando o cabelo dele E essa correria Se você não tiver essa correria E também essa força de vontade Você quer acordar cedo Abra 9 horas Começa a cortar Mas tem cara que trampa Abra 7 Tipo o cara Então você tem que ter Essa força de vontade Pra você querer Chegar em algum lugar Porque sem força de vontade E determinação E nunca desistir Se não chegar a lugar nenhum E o que você tem a dizer Que meio quando você Começa a crescer No que você realmente quer Começa a dar certas coisas Tem certas pessoas Que reclamam Que muitas pessoas Falaram Mano, por que cobra? Você começou agora e tal O que você tem a dizer Pra pessoas assim Que ainda tem preconceito Você na sua opinião Ainda acha que tem preconceitos Assim hoje em dia? Hoje em dia Agora né Eu tô como barbeiro já Você vê mais Pelo que você fala Se vai aumentar um corte Por exemplo Aí o cara fala Ixi, mano Não, tá bom Tem uns caras que falam Que tá bom Tem uns que falam Não, se aumentar um pouquinho Tá bom Você tem que ter noção também Do lugar que você trabalha Certo Você não vai deixar um corte De 40 reais Numa quebrada Por exemplo Também não é Menospreza no seu trampo Mas também Você também vai ter que Focar naquilo que Tipo os seus clientes É quebrada Então você deixa Um corte acessível Num preço bom Que vale a pena Você tá cortando bem Então compensa E essas pessoas que falam isso É a pessoa que tipo Não gostam do seu trampo Pessoas que não querem cortar com você Não importa o preço Que você paga Você gostando de uma coisa Você vai comprar Ou você vai querer fazer Entendeu? É isso que eu tenho Pra falar, mano Certo E assim Hoje o que eu tento dizer, mano Que hoje você Querendo ou não, né É bem influenciado aqui Onde você mora Onde você reside mesmo Jardim Salete, né Tá bom da serra Tá bom da serra Quebrada que eu nasci aí Certo E já tá quanto tempo por aqui Você sabe me dizer? Ah, tô aqui desde quando eu nasci, mano Desde 2000 2000 2000 Morava na rua de cima ali Mas Salete também Tudo junto Sim, sim E você assim Hoje se considera um cara Bem influenciado assim Que pode dizer Caramba, mano Em decorrer daquele tempo Até hoje Eu consegui crescer Meu nome muito Por aqui pela quebrada E por muitas pessoas de fora também Sim Hoje você consegue falar Caralho, mano Eu tô Eu tô Eu tô em um ponto Onde eu nem achei Que eu ia chegar Sim É, hoje eu vejo Que tipo, dão no caminho certo, né Porque tipo assim Antigamente Os moleques só cortavam Meus amigos e tal Normal Hoje em dia não Hoje você posta uma foto no Instagram Pra movimento no Instagram Você vê Tem curtidas Pessoas de fora Cara falando Mano, que top Quero cortar com você Uns moleques de outro Que eu não conheço Que nem ele Eu não conheço um moleque, mano Moro lá no Escândia Foi de gão aqui, família Tá ligado? E tipo, quis cortar comigo O moleque admira eu, mano Mó da hora Isso é mó satisfação, tá ligado? Eu vi o vídeo do Couto lá Você é louco, bagulho Você sente um bagulho Que tipo assim Você fala Caralho, mano Que foda Eu nunca pensei que ia estar Nesse lugar Nessa proporção, tá ligado? Tem um moleque de outro lugar Cortando Que não é seu amigo É só um cliente mesmo, sabe? Eu tenho muito cliente Que é amigo meu Certo No começo era só assim Cliente e amigo Então tem um cara Que é cliente mesmo Aquele cara que é cliente Chega aqui e corta E vai embora E vai embora Então você ter essa satisfação Tipo, você cortar a cara Que você nem conhecia Não tem coisa melhor, mano Não tem coisa melhor, né mano Por isso que eu falo assim Que hoje em dia Você já pode se considerar Bem influenciado, né? Sim Porque muitas pessoas assim Quando vem um amigo de fora Ao se perguntar Caraca, onde eu posso cortar O cabelo aqui que você conhece? Mano Você pode se dizer Que hoje em dia Os caras já falam Mano, conheço ali top Aí já indica seu nome Sim, bastante Até com meus amigos mesmo Sim Corta com os moleques As moleques traz A maioria dos meus clientes Traz clientes novos Traz novos A maioria traz um moleque E tal Você trouxe um menino aí, ó Certo Você também foi cortar com ele lá Certo A maioria dos meus clientes Sempre traz alguém, mano Sempre Fala, ó Tem um moleque lá Pá, moleque da hora Tá ligado? Dá aquela confiança pro cara, sabe? Vim cortar comigo É top isso também Sim, sim E uma coisa que eu quero te perguntar, mano Que pra você Hoje você tem aqui Seu espaço aqui, ó Olha aqui Como vocês podem ver Hoje você tem esse espaço aqui Pra você O que significa? Você, mano Fala, caralho Olha o que eu conquistei Pra você O que significa esse seu espaço hoje aqui? Pra você Então, aqui Tipo, não foi eu construí, né? Foi minha avó Da minha avó Certo Mas ela deixou pra mim Então, tipo assim Eu falei, mano Eu vou cuidar Pra mim Porque é meu, né? Certo Então, aqui O Couto lembra aí Era uma parede verde e tal Verdade, pessoal Era uma pintada Eu mesmo pintei Conforme o tempo foi ficando suja O forro não era forro normal Era forro de madeira Todo zoado Quando nós tentamos abrir Pra resolver Colocar mais lâmpada Era só uma lâmpada no começo Não tinha esses leds Não tinha partilheiro Não tinha nada Era só um balcãozinho aqui Quebrado Uma partilheira quebrada Só nada Não tinha carrinho Não tinha nada Quadro Não tinha nada Nada na parede Tudo seco Só tinha uns quadrinhos velhos Um espelho e pronto Então, pra passar do jeito que tá Que eu deixei, né? Mano Sei pra caramba E quis, né? Deixar desse jeito É muito gratificante, mano Porque você tem amor pelo espaço, né? Que é pequeno e tal Vamos falar, mano Pequenininho, mas é seu Vamos falar isso, né? Pequenininho, mas é seu Aqui eu trago quem eu quiser Entrou aqui Cortou o cabelo Pum, já era Não tem aquela preocupação Tipo, ah Tem que pagar aquele aluguel e tal Não tem Aqui é meu Aqui é meu e tal Meu espacinho pequenininho Mas é bem ajeitadinho Pintadinho Forro bonito Tudo dominado Tudo bom e do melhor Máquina boa Cadeira boa Tem nozeal pra vender Tudo produto bom Passar no cliente Então, mano É muito gratificante Gratificante Porque se trampava num espaço Que não era Agradável pros clientes, sabe? Os clientes olhavam E falavam assim Ah, mano Um pequenininho Mas, tipo Ah, tá desarrumado Aí está aquilo Mas não Agora os caras vendem E falam Caramba, mano Ficou top Paredizona Com o meu símbolo Certificado Tudo bonitinho Bem pintado Então os caras Já olham de outro jeito Querendo ou não Você tem que investir também, né? Não é só ficar parado no tempo Isso, isso é verdade Também não é nem só A questão de visual, né? O corte é o que importa, né? Isso também, né? Com certeza Em primeiro lugar é isso Como eu falo O cliente vem Já olha A primeira cara do cliente É olhar o salão Falar, puta, calma aí O salão do cara é mais ou menos O cara cortou, desenrolou Falar, não Ali o moleque tem um dom Ali o moleque corta bem É um salãozinho pequenininho Talvez isso e aquilo Mas o moleque desenrola Desenrola E você conquista clientes assim, né? Com o corte Com o corte Isso é verdade Não adianta o cara ter um salãozão Bom, ter equipamento bom E não conhecer, pô O cara tem 10 máquinas Na bancada, ó O cara tem 10 máquinas Mas não manda um disfarçadão pesado Um geletado da hora Sem marca Entendeu? Isso é o que muita gente Hoje critica, né? É É Ver assim e acha que, mano Tá ligado? Só por conta de ser um espaço pequeno Por muitas vezes Ser um espaço feio e simples O povo já julgar É verdade Não, isso é complicado, mano Mas aí o... Digão, o que você tem a dizer Do seu corte hoje aí Que você curtou com ele aí, mano? Eu gostei muito E a satisfação Tá cortando com o cara, né? Você já queria cortar Faz um bom tempo, já? Já Só que eu não conheci o cara Aí também tinha Meio como contato Mas eu seguia já estragando ele, já Certo Já acompanhava, então, né? Faz um bom tempo Já, um bom tempo, já Admiração ele, né? Ele com o cão É, tá certo Mais bravo pra mim Aí, ó O que você acha, Costa? Hoje em dia, assim Tem as pessoas, assim Que se inspiram em você É que eu falei, mano É muito gratificante Você nunca sentiu isso, tá ligado? Você nunca sentiu E você começar a sentir Um negócio que, tipo É fora do normal, mano Não tem como explicar Só ser sentindo mesmo Só ser sentindo É um bagulho, tipo Foda demais, mano Porque você não era ninguém, tá ligado? Ninguém tinha que ter Você cortava o cabelo de amigo Eu e você tem moleque Que te admira Cara que curte pra caramba Que quer cortar com você, tá ligado? Isso não tem preço Não tem preço Não tem preço Não tem preço Então É isso mesmo, família Eu vim aqui trazer um pouco mais Vocês estavam querendo Muitos estavam perguntando Quem era o Costa Queria saber mais um pouco De quem ele era Mas pro lado pessoal, né? Costa Isso aí E pra as meninadas aqui perguntarem Como tá o coração? Tá solteiro? Tá... Não, tô apaixonado aí, né? Cinco anos Tá casado? Cadê? Tá casado aqui, ó Cinco anos Tô quase casado já Doivado Meu amor aí Tá me ajudando pra caramba Então Me ajudou desde o começo Me incentivando, né? Não tem como, né? Você quer deixar aqui o Instagram dela Pras meninas também, né? Que assistem vídeo Que as meninas assistam meus vídeos Ela faz sobrancelha também É Bianca Alves Trabalhos, o dela O meu é Gabriel Costa Barber E também tem meu pessoal, né? Que é Costa00 Certo E segue ela também, mano Que ela faz sobrancelha, maquiagem Ela desenrola, hein? Top demais na sobrancelha Tá começando a fazer Aquela tatuagem de sobrancelha lá Que as meninas conhecem bem, né? Sim, sim Então ela desenrola pra caramba também Segue lá Ela também, beleza? Tamo junto É nóis É nóis Tá na hora, cara Isso é nóis O moleque não rouba Não faz nada Querendo dar um trampo aí Cortar o cabelo O moleque trabalha com o cara, cara Tá vendo? Pra que ele tá me dando um recado? O Pedrão lá Do Scandia, parceiro Vou mandar o vídeo pra ele Vou mandar o link do vídeo Falei pra dar uma moral pro moleque, cara Dá uma moral lá O moleque conversar comigo O moleque firmeza A paz da sua irmã Faz ela de errada com a mina Tá vendo aí, ó? Tá na hora Que é um progresso Você gosta do cara, mano? Para com isso, Pedro Fortalece o meu casal, né? Dos meninos Olha o Costa Com a cerveira morona É parceiro, filho Pedro é meu parceiro Falei a Deus viajar também Sabe isso aqui que ele fez, o Tigão? Ele fez certo Era aqui que eu tava falando pro Cê Tá vendo? Que parece um surfista Esse aí se dá pra ver Isso aqui é marcado? Você fala aqui? Isso, viado Em pique ele não disfarçou muito É assim que eu quero, tá ligado? Ele em pique disfarçou só as pombas Só que você sabe Que aqui, esse cabelo seu aqui, ó Não tem como ficar aqui Ô, Costa Falei isso não, já Olha no espelho Olha no espelho, ó Tem menos cabelo aqui Do que aqui, ó Eu não vou deixar crescer, né? Olha, melhor desse lado Tudo Olha como que é aqui, ó Muito ralo, parça Esse cabelo aí Aí não deu pra esfarçar não, é? Mas aí eu faz só um pouquinho aqui Aí ficou suado É aqui, as entradas, filho Você tem Não tem como você deixar seu cabelo todo cheio, viado Porque aqui é muito ralo, olha aí Olha esse lado aqui, parça Olha esse lado aí Olha isso aqui Ó Olha que dentro de cabelo tem Ó aqui em cima Que ela tá pra trás Ah, verdade, né, viado? Caramba, deixa eu ver Eu trouxe um pouco pra pedir muito Olha aí, Diga, como você tá sentindo aí? Bonito Bonito Cabelo lindo é foda, né, neguinho? Olha Olha, Diga Não tem cabelo é tão lindo não, Jão Não, você tá mulher lindo, então, olha aí Bonito, já Eu não sei fazer isso daí não, Jão Faça o gel, assim fica mais chave E para o bumbum, digamos E para a bunda, para aí, mano E para a sopinha, cara Vai ver a menina e fala, calma aí, moça Vai lavar a minha bunda, se chega Como no salão Fica agarrando atenção, parando as pontas aí, ó Para vocês querem saber Obrigado Eu tô logo uma música de curto Piado, acredita que eu tuvi logo Porta a monetização? Deixa eu pôr a música dos outros Só que eu puxei uns 3 avisos Os 3 e de um meu, que eu tava com a música dos outros Eu não sabia a costa Vou começar Acho que tem que ser só metade Que legal Isso aí é só no barba de corda Que? Tá falando de outro cara, cara Eu costo a barba Isso aqui é só no costa a barba O cocô do viado É brincadeira, meu filho Não é isso, família O bigodinho vai lançar, Dicão? A finura, dá pra dar salvado Fala aí Ah, se quer Olha aí Que isso Isso aqui é brincadeira Que a qual, mano? Isso é brincadeira com o ser humano, família Aí vem quem corta Não gosta Essa criança aqui Não gosta Essa criança aqui E aí com os bicos E aí com os bicos E tem como É louco E aí com os bicos Tira um tanque Ao canal oficial Da WG Fica feliz, viado, de me ver se é minha, por favor. Chantear sobre a cena é louca. É, eu tive a bonita. Eu tive a bonita, meu filho, pai. Eu vou pegar um alô com a Lívia, para mostrar o som. Ó, ligado, moleque. Vamos dar atenção. Pode dar atenção, viado, viado. Tem vida. Você já arruma e bate. Tem um pouquinho, mas dá para... Faz. Doce. Você vai ficar marcando, mas não tem cabelo, velho. Tá, chamei, tá. Dez lado, velho. Foi mal, foi mal. Tá fininho para marcar mais, velho. Eu roubo, não. Na garupa tem um abertão. Tem um cabelinho direito. Entendi, tá. Olha lá. Tchau, calma. Tchau, calma. Vamos virar, vamos virar O que é sua, Negui? Olha lá É louco pra mim O corte O que? Calma Vira aqui Calma, calma Agora vai Olha aí pra mim Tá ligado Vai começar um menino bom Calma aí Calma aí Calma aí Vamos fazer uma entrevista, viado Não, tá ligado, calma Se o Digão quiser perguntar algo também, Digão Porque tem uma rapaziada aqui, mesma dúvida que você tem Tá ligado? Os povo tem também que vê o vídeo Tá ligado, minha rapaziada? Se encostar aí O Couto vai deixar no Instagram É só seguir lá, tem várias fotos, vários cortes da hora lá Que vocês quiserem, desenho E quem quiser entrar em contato pra cortar? Só dá um salve lá no Whatsapp lá, vou mandar o Couto deixar lá no Youtube lá pra vocês Beleza? E é nóis, tamo junto Precisa marcar horário, só trampa o horário marcado De preferência pra vocês, e é nóis É nóis, tamo junto A gente vai ficar louco Vai ficar né, Vira? Pesado pai, é nóis É nóis, Javier Aê, eu tô aqui O cara deu atenção Eita, Digão Eita, pra quebrar Eita, Digão também, a parceria Dá uma salve, Digão É nóis, salve, tamo junto, valeu Digão Eita, Digão Eita, Digão Eita, Digão